Pessoal tô aqui no início do vídeo para mostrar para vocês uma loja muito da hora assim a 88 620 sim a 88 620 gamers.com é um nome aleatório mas uma loja muito confiável muito de qualidade e aqui mano você tem até suporte por WhatsApp ou então pelo mensagem e também que número deles aqui e tal e ver que tem nessa loja tem basicamente ela tem muita coisa relacionada a jogos sim tem sobre RPG Minecraft Marvel Game of Thrones Vicks God of War Fortnite Naruto e outros mano então vamos lá no Minecraft que é o foco aqui do canal e é só gente aqui basicamente você abre e tem aqui mochilas, tem Thug Life do Minecraft também aquele óculosinho muito chave tem muita coisa da hora se você clicar aqui em comprar e você vai comprar e lembrando que quem comprar e colocar o meu compão de desconto que vai estar aqui na tela ó tá aparecendo aí na tela vai ser até um belo desconto lá muito top então mano vai todo mundo aproveita agora e compra fechou que eu recomendo muito a loja para vocês em relação a Fortnite ó por exemplo que é outro jogo que tá em alta tem almofadas mano do Fortnite olha só mano que da hora mano tá um preço muito da hora e vamos aqui em outra pra vocês poderem ver outros e tem aqui tem pulseiras e olha só tá uma pulseira com grátis mano grátis 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 e como funciona basicamente você vai pagar só o frete mano isso aqui então tipo assim tá grátis praticamente você vem aqui e você compra mano tem muita coisa da hora mesmo então passa na loja primeiro link na descrição e usa meu compor quando você for comprar mano eu quero ver geral comprando e dar aquela força fechou? E aí galera beleza Joutinho aqui bem vindos a mais um vídeo aqui no canal e gente só desenhei pra vocês um vídeo de Free Fire então mano já vai deixando seu like se vocês querem mais vídeos de Free Fire aqui no canal e todo mundo aí comenta Free Fire mano aí embaixo fechou? E deixa seu likezão agora mano sério pra mim ter postar mais vídeos aqui pra vocês e assistir esse vídeo até o final eu garanto que você vai se divertir bastante porque ficou um vídeo muito da hora e gente se você for novo aqui no canal se inscreve e ativa o sininho pra vocês não perder nenhum vídeo e segue nas minhas redes sociais aí na descrição que é muito importante fechou? Então vamos lá pra partida mano ficou muito top Galerinha eu desafio vocês deixarem o like antes de eu subir lá em cima vamos lá vamos lá 1,2,3 e vai galera eu tenho que deixar o like isso mano eu acho que foi o desafio mais rápido que eu passei na minha vida mano que eu passei pra vocês então vocês tem que deixar o likezão aí enquanto essa partida já começa porque mano eu quero hoje me tá aqui no Free Fire hein quero me tá aqui no Free Fire e mano vamos de novo ó deixa o like yuhuuu comenta aí Free Fire e mano vamos que vamos gente 12 segundos pra começar essa bagaça aqui hein show galera eu tô aqui no avião já e gente pra quem não sabe eu jogo no computador tá gente eu jogo Free Fire pelo computador por conta que ah no meu celular ele não dá pra jogar porque meu celular não tem quase nem memória mano então tipo assim não dá pra me baixar o jogo no meu celular então tipo é é gente é uma merda mesmo né mas gente vamos lá mano vamos ver se a gente consegue fazer uma quantidade boa de que você aqui quando eu jogo Free Fire eu gosto de sempre cair tipo mais distante possível da galera tipo da maioria então eu vou cair lá na frente tá gente ah pra mim sei lá mano eu prefiro cair lá e depois vim atrás do povo do que o povo vim aqui perto do meu lado então tipo assim não tá eu prefiro cair aqui entre os últimos mas olha só vamos cair aqui mano aqui embaixo já fica um lugarzinho da hora pra gente poder cair já pegar algumas coisas eu tô ligado que muita gente também vai cair ali mas eu vou tentar né pegar cair primeiro meu vamos lá vamos cair aqui muito rapidão mano só falta ser rápido né que de resto é o resto mas tranquilo já tamo aqui já abriu nosso paraquedazinha e tal pra tal pei mano do céu mano eu quero fazer meu recorde gente meu recorde de que o aqui hoje em será que eu consigo ser lá fazer umas 20 aqui também vai ser a melhor jogada do mundo mas beleza gente comenta aí qual foi seu recorde de que os qual foi a melhor quantidade de que vocês fizeram aqui no Free Fire mano comenta aí eu quero saber quando quando se vocês são bons mesmo e se vocês querem que eu traga mais vídeos jogando com os inscritos e tal vocês comentem aí fechou comenta aí que é bom antes comentar essas coisas que eu curto mano tá vamos pegar esse aqui isso aqui também já vamos né deixar ali ó tem mais luxo aqui tem mais luxo aqui eu não sei se caiu alguém por aqui tá mas se caiu mano a gente tenta dar um jeito não é óbvio porque nós é nós e o resto é só isso tá ligado e ó e eu juro que eu tenho ouvido alguém caminhando aqui mas não tá não tá tudo tranquilo galera tá tudo na tranquilidade eu acho né pelo menos eu espero que esteja tudo de boas e vamos continuar lutando aqui deixa eu cair na área a área nem apareceu ainda porque eu tô procurando área né cara ele não tá nem aqui nem na China ainda porque eu tô procurando isso né mas bora lá vamos pegar nossas armas mano e vamos eu quero ação mano já eu quero quero emoção eu vou pegar um kitzão aqui tem uma arminha aqui hein eu vou poderia trocar não tá uma m14 tá eu vou trocar gente tá ia aparecer um bagulho tipo novo novo caso porque que é isso que tá fazendo aqui dessa do demulador aqui né então nem nem liga para isso aí que aparece agora na tela tô tranquilo não tô tranquilo que eu tô não matei ninguém não tô vendo ninguém aqui ainda então tá muito quieto aqui quando tá muito quieto já não é coisa boa pelo menos eu acho já não é muito bom quando tá tudo quieto aí eu tenho aí ó eu já sabia sabia tá meu jogo buga pera 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 eu não lembro aqui direção foi peraí e foi para cá mesmo tem alguém aqui ó lá ó falei só que meu jogo tá dando só como ela se copar aqui e é ó mas toma já foi já foi galera nossa eu tava lá né meu jogo às vezes dá uma bugada mas não sei por que que ele vai ficar bugando andando sozinho sei lá mas beleza já vamos lá eu vou pegar essa minha aqui já é bem melhor já vamos pegar isso aqui também isso aqui já tranquilo ó isso ele buga às vezes tá mas beleza então de boa então pegar isso aqui já foi um aqui o tranquilo vamos lá mano vamos lá vamos fazer minha meta é fazer muito aqui ó aqui gente minha meta fazer muito aqui tem um facão aqui nem quero mano nunca nem vi facão e eu tô eu tô ali da área mano a gente tá praticamente dentro da área então tamo tranquilo galera já tamo tranquilo mano já tamo tranquilo já vamos né colocar mais bala aqui no peixe mano vai deixar tudo como filé do filé e vou tentar aqui encontrar mais gente que a gente pode matar a galera tem 31 pessoas 31 fucking pessoas para a gente poder matar 30 agora 29 né porque quando você não conta comigo né eu 28 agora ela tá morrendo rápido e isso é bom porque aí eu já sei por outro ali tem um cara olha lá ó ó ó sabia ó ó vai filho você não vai morrer não a pera toma 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 boa 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 time vou regenerar minha vida aqui rapidão vou pegar esse cogumelo vou usar vou usar isso aqui também vamos lá tudo galera que a gente tá ferrado agora a gente me ou bonita agora e eu tenho que pegar lá o luxo dele para mim né e se jogar consigo sei lá mano eu não tô nem bala mano eu tô ferradaço galera juro tô muito errado tá eu tenho que pegar muito bala ali eu tô muito sem bala mano eu tenho quatro bala tipo assim mano tô ferrado em 32 de pistola vai 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 eu tenho um bom vamos 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 lá boa chegamos capacete já peguei isso aqui já peguei isso aqui mano eu quero eu só quero bala mano juro mochila tá pega isso aqui isso aqui tem bala isso aqui troca por um p e show troca isso aqui por isso aqui e beleza beleza vamos pegar isso 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 aqui e vamos pegar um carro me deu um carro é perigo hein vou pegar um carro se atropelando geral você mó mó zé carrinho agora tá ligado bom moto aí tô vendo aqui aqui ó e aí filhão e aí filhão cadê bota cara e às vezes eu vejo os caras e depois ele some na minha frente eu sou meu milp e o cara eu juro tá tem tipo assim tem uma aqui na minha frente olha aqui ó a pera boa tem outro aqui do lado e aqui ó eu tô por aqui ó tem tá putz caiu um lute ali hein caiu um lute ali e vai encher de nego mano ali tá peraí deixa eu ver na mira né tá vou pegar muito aquele cara lá em cima que é bem melhor mano não vou para ler porque ela vai voltar de nego e já estamos lá com nossas famosas três quilos mano e mano vamos que vamos galera vamos pegar aqui volta bala mano eu preciso de muita munição então já vamos pegar isso tudo aí ferrou já tem nega aqui também já tem nega aqui ó cadê o mano eu faço dez anos tentando encontrar um cara aí depois eu morro eu não sei como não sei não sei como foi né ali ó sabia que ele tava ali e aí a outra atrás aí sacou o demônio mano o juro tô ferradaço peraí calma galera calma mano tem muito gente aqui peraí cadê o cara mano eu morri peraí vai aqui vai 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 não poderia tá parando aqui e mandato rolando a treta mundial aqui é eu não tô sabendo disso e aí e aí mano e aí mano beleza pera e acabou bala putz grila a vou morrer matei eu sou muito bom agora vaza mas daqui vaza aqui vaza aqui olha o cara lá eu não posso matar ninguém agora eu tô muito sem vida juro tá pera vai 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 regenerar regenerar rápido rápido caraca mano eu joguei demais mano eu sou muito bom respeita e toma 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 carinha e vamos lá e aí e ele tem contra contra o bagulho lá tá dando assim deixa ele lá eu tô sem bala mano de novo mano parece que bala foi a coisa que eu mais preciso daqui juro lá vou colocar usar esse outro bagulho de vida então estamos bem galera também pelo menos eu acho pelo menos eu acho que eu tô bem né mano eu só espero realmente tá bem para ganhar isso aqui o irmão tem muito nego por aqui é que é uma coisa aqui ainda não tem nada mano ele foi folha fazer o que né não é isso aqui esse mato na cabeça vamos usar isso aqui ai putz grila mano ferrou esse mato tá me atrapalhando minha visão já não tá boa ali na frente ele voltou mano o cara ai acabou minha bala não acabou não acabou não mano acabou acabou pior que acabou hein e aí casa lá fechou muito tá tá tem que na pistolinha mano a única coisa que eu posso fazer ferrou acabou foi tudo eu vou morrer bonito agora mano não ferrou mano ferrou demais galera juro tá eu tô indo pra cima dele se eu não tenho nada vamos passar daqui vamos ficar andando assim ó para gente driblar esse cara que mano é a única coisa que eu aí tá vindo gás tá vindo tudo mano do céu na partida que eu sou focado aqui né mas aí tá pelo ferrou tá vindo gás atrás de mim eu vou morrer eu vou morrer para a borda mano juro eu não tô acreditando nisso que eu lutei tanto pra eu não consigo correr ó rapidão tá indo rápido não sei tá dando se eu não consigo ir rápido aí ali tem luz aí a borda aí a borda aí borda não 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 ferrou ferrou muito ai ai eu vou morrer ai não morre não cara não morre não você foi tão guerreiro agora você vai morrer por causa de uma borda cara não 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 mano juro se eu morrer com isso aqui eu vou ficar muito triste eu morrer para essa borda aqui eu vou ficar muito triste velho e mano onde é que isso fecha foi a mano eu tô muito longe vou morrer mano eu vou morrer favora gente eu não só não fiz quatro que eu fiquei em tá tá bom eu joguei bem até né joguei bem para quem não joga sempre joga um bem mas eu morri para a bosta não tô acreditando nisso mas gente vamos ficar com esse vídeo por aqui espécie de curtir essa parte de free faz vocês querem mais não comentem aí mano que é importante fechou como a gente vir para todos os seus amigos e aí será que abraço no livro falou e eu fui